Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, né? Fazendo aqui um arroz comum, um arroz comum refogado. Coloquei o alho, a cebola e vou refogar ele. Bom pessoal, aqui um arroz, eu costumo lavar ele, né? Escorro a água. Depois da água escorrida, né? Eu coloco ele aqui pra refogar, pessoal. Vou mexer, vou mexer, né? Aumentar mais aqui a temperatura do fogo. Pronto, pessoal. Aqui, costumo colocar uma pitadinha de sal, né? Costumo colocar um oreganozinho pra ficar uma corzinha bonita, né? Continuo mexendo, né, pessoal? Ah, esqueci de falar pra vocês, né? Que eu coloquei também o óleo, né? Um óleozinho, um pouquinho de óleo, refoguei, né? Pra refogar, né? Agora, eu vou colocar... Então, pessoal, continua cozinhando, né? Eu gosto que quando ele fica ligadinho, né? O tempo que minha avó, minha avó fazia ligadinho pra gente comer. E eu amava, amava muito. Até hoje mesmo, com franguinho assado, é uma delícia. Aqui, pessoal, é o peito de frango, né? Pra comer com essa delícia de arroz, né? Então, vou começar aqui. Já coloquei o sal, né? Então, pessoal, está pronta. Já está pronta o peito de frango, está pronto, né? E também, o arroz também já está pronto. Então, pessoal, aqui está no prato, né? Uma delícia, muito saborosa. Esse foi o vídeo, meus amores. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.